Ae pessoal, aqui nós temos dois carros da nova Itapemirim, o G8DD está na linha de Vitória para Rio de Janeiro, saída 22 horas, prefixo 40346, classificado como cama e semileito. E o 2556, São Paulo Vitória, saída 1430, semileito. G8DD, águia branca, prefixo 51090, saída 21 e 30, Vitória em Rio de Janeiro, classificado como semileito e leito. 1.001, 23 e 57, Itaperuna, Arraial do Cabo. G7 da Gontijo. São Paulo Itaem, 19 e 370. Aqui nós temos três carros da águia branca, o 50130, está na linha Vitória Rio de Janeiro, saída 21 e 40. O G8, de prefixo 33580, também está na linha Vitória Rio de Janeiro, esse com saída 21 e 50. E o 26150, saída 21 e 55, de Vitória para Rio de Janeiro. Chegando aqui o 4876, da Nova Itapimirim, classificado como semileito e cama, de Guarapari para Rio de Janeiro. Expresso União, prefixo 20049, saída 23 horas, Rio de Janeiro, Cachoeiro de Itapimirim. Expresso União, prefixo 200, vitória para Rio de Janeiro, as seis horas, Rio de Janeiro, as seis horas, Rio de Janeiro, as seis horas e seis horas.